Putaria no quarteto no ritmo do Lodum Ela vai subir, vai subir, vai subir, vai descer, vai descer, vai descer, vai rebola na minha frente Vai rebola na minha frente Vai rebola na minha frente Vão pras novinha do... Tá ligado, né? Bucetão É do... Sem taravá Vara, 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 sem taravá Vai, mão no joelho, para Sente essa rabos quebrada Vai, mão no joelho Sente cima dos quebrada Vai, mão no joelho, para Sente cima dos quebrada DJ Bruno Bravo É o melhor que tá tendo, hein, pô Putaria no quarteto no ritmo do Lodum Tum 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 Vai rebola na minha frente Vai rebola na minha frente Vão pras novinha, Edu Tá ligado, né? Bucetão É do Rebola Sem taravar Vara 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 Mão no joelho, para Senta em cima dos quebrada Vai Mão no joelho, para Senta em cima dos quebrada Vai Mão no joelho, para Senta em cima dos quebrada Vai Mão no joelho, para Senta em cima dos quebrada DJ Bruno Bravo É o melhor que tá tendo, hein, pô Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Vem, 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 Obrigado.